A gente vai agora fugir para as montanhas Run to the hills, run for your lives Eu vou de turista, sabe aquela coisa? Sabe quando o gringo vai no Brasil e leva ele em show de samba que Brasil nenhum vai? Brasileiro nenhum vai? É tipo isso que a gente vai fazer, só que é versão canadense Eu estou aqui agora no Starbucks aos pés da montanha Gross Aqui as pessoas tem esse costume de deixar coisas escritas no Starbucks que não tem sentido debaixo desses papéis Me diga algo sobre você que eu não sei Uma coisa que você não sabe Eu vou... BRKS... Edu, só para não confundir, tá? É esse Edu aqui O BRKS Edu não tem coragem de subir a montanha Ele parece uma menininha com medo Aí, desafio feito E nós vamos produzir um vídeo especial para o Coisa de Nerd As imagens mais caprichadas, feitas em 4K 4K Essa câmera mostra até a alma da pessoa Mostra mesmo Esse daqui é o melhor vio do lugar E eu achei que balançava, nem balança, cara Você está assistindo o show, de repente Um cara cai em cima de você Como a menina do Johnny Pelo que eu estou entendendo, lenhadores são tipo patetas Exatamente, porque eles faziam isso o dia inteiro Os lenhadores Você podia ser um lenhador, meu bem Total Tirando a parte de ter esforço para cortar madeira Música Legal, aqui tem uma placa de gelo E ali ele vai descongelando E tem uma menina de água Que deve descer a montanha e abastecer os rios Aqui atrás de mim tem um urso E ele é a maior atração do parque Todo mundo veio para vê-lo Você vai poder ver imagens do urso em 4K No canal Coisa de Nerd Mas aqui, para não dizer que eu não mostrei nada Eu vou mostrar Esse é o cocô do urso Música Acho que o Leon achou outro urso Tenho a impressão De que foi o dia mais bonito Porque o céu está um azul maravilhoso E dá para ver as montanhas de um jeito que não Simplesmente não dá para ver a cidade As cores são vivíssimas É o lugar muito mais bonito que a gente tem no Brasil? Provavelmente não, tá? Mas a questão é A estrutura para você poder apreciar a beleza do local É tão boa que você se relaxa mais Você aproveita mais Não estou numa fila suada para entrar no bondinho do Sei lá, para ver o Cristo Redentor, sabe? Com medo de ser saltado para eu chegar até lá na subida Não, cara É um negócio onde tudo Você pode esquecer tudo A única preocupação que você tem É de aproveitar em volta É olhar A gente foi tão feliz no passeio Primeiro que não choveu em nenhum dia Que nós estivemos aqui em Vancouver Na semana que a gente ficou aqui Todos os dias foram excelentes Especialmente hoje Que é o último dia livre que a gente tem O dia abriu de um jeito espetacular Coroou com chave de ouro Aqui no Cadê a Chave nós coroamos Com chave Não cabe A gente coroa com coroa Toma Você errei Cadê a coroa? Não, cadê a chave? Puff! Eu não tenho uma chave que eu ia colocar em cima da minha cabeça agora Eu perdi a piada Mas pensem nisso No vídeo especial que vai no canal Coisa de Nerd Tem um link aqui pra um vídeo que tá não listado Mas que traz imagens não editadas da descida da montanha Se eu fosse você eu ia lá conferir porque ficaram muito bonitas Eu tava aqui cochilando Eis que o Leon reconhece uma pessoa famosa Tal de não sei o que derrama É o Valderrama Que tal de não sei o que O Valderrama tava ali ó Eu não tive praia de falar com ele O Valderrama velho Cabelo mais famoso da história do futebol Olha o que que eu achei Chocolate do hotel A gente viaja A viagem é maravilhosa A gente se diverte pra caramba Conhece coisas novas Pessoas novas Lugares novos Experiências novas Mas hoje Tudo que eu quero É a minha boa e velha cama Por que que os bancos do aeroporto tem que ter esse negócio? Atrapalha Existem casais que viajam juntos, tá? A Infraero não A Infraero é contra a família Tá? Façam protestos Vocês que são a favor da família Ela tá gritando no meio do aeroporto A Infraero é contra o amor, ó Bom, nós chegamos Havia cartas Na nossa caixa postal Inclusive um chapéu E um livro Além de desenhos muito bacanas E mensagens carinhosas Da R e do G Então valeu, gente Pra quem quer o endereço Pra quem quer o endereço Da nossa caixa postal É esse aqui, tá bom? Fica!